Olá Moçambique, bom dia, boa tarde, boa noite, sintam-se por nós comprometidos, somos a Baluar TV, o canal que leva a informação e conhecimento e o desporto mais perto do nosso amigo internauta. Estamos aqui a testemunhar a chegada dos nossos campeãs, estes estiveram numa puta a participar no campeonato intra-austral, este que eles conseguiram ameliar várias vidas. E nós viemos aqui testemunhar a sua chegada, por isso convidamos o nosso amigo internauta a estar conectado a Baluar TV, por sinal, a viver de perto as emoções em torno da vinda desses nossos atletas, atletas estes que levaram o nome de Nampula, levaram o nome de Nacala além fronteira, além fronteira porque eles garantiram várias medalhas e nós oportunamente iremos conversar com eles aqui para saber qual foi a estratégia exatamente usada para eles poderem conseguir as três medalhas de ouro, assim como várias medalhas de bronze, várias medalhas de prata. Lá mais profundo estamos com os seus colegas, estes que estiveram aqui a partir de Nacala a torcer para a sua vitória, aliás, são estes colegas que fazem parte desse equipe que foi a Maputo e garantiu a vitória que estiveram aqui a torcer para que eles trouxessem a vitória para Nacala a vitória para todo Moçambique, aliás, a vitória para Nampula. Então, estes a conectar da Baluar TV e não troque de canal, por favor, nós estamos aqui para levar até a si, amigo internauta, as emoções em torno desta participação da equipa da Associação do Taekwondo de Nacala, neste que é seu e nosso campeonato intra-austral que deporou na cidade de Maputo. Yes! Sim, eu sou uma das encarregadas dos atletas, o meu filho também participou deste campeonato e o que me faz chegar aqui a esta recepção é pelo fato de não só ser uma encarregada mas também fazer a parte do acompanhamento e dar a força cada vez mais aos nossos cachorros, aos nossos filhos, para que se sintam mais motivados. Nós temos a coleção que o seu filho traz aqui, bronze ou prata, como mãe, o que é que ter aditado, o que é que tem que ter lá em casa, como um currão para tornar ele um campeonato? Na verdade, o meu filho é a primeira coleção que ele tem de bronze, nunca teve bronze, ele sempre teve oro. E é uma experiência nova para mim como mãe, assim como ele. Acredito que eu estou mais aqui para ver como é que é o estado dele neste preciso momento, se ainda se sente motivado, se sentir-se fraco, eu estou, eu e o meu marido estamos aqui para dar aquele apoio como pais, mas não só, também como cidadãos de Nacala. Na verdade, eles foram fazer o que sabiam fazer de melhor, né? Só que nós temos aprendido aqui na academia. Então, eles só foram mesmo apresentar o que nosso saboninho, o André tem, nos ensinado e tudo. que é isso. E eles foram mostrar mesmo que nosso saboninho, né? O que é que tem que dizer para o Grimbold, que é empresa que nos ajudou bastante? Agradeço. Agradecer ao Grimbold, porque sem eles a tua última seria assim, tipo, possível avançar, seremos sempre gratos a eles e é isso. E hoje em dia, o que é que vocês vão fazer para participar nas próximas caminhões? Continuar a treinar, treinar. Seremos classificados para, se for possível, toda a turma, né? E outros meninos de Nacala que ainda não fazem parte da sessão de taekwondo? Por que eles a desapego? Ai, estão a perder. Estão a perder muito. A Associação Desportiva de Taekwondo de Nacala levou para Maputo quatro atletas para participar no Campeonato Intra-Austral, que decorreu no dia 12 de novembro, nas categorias de combate e formas. E por se tratar de um evento de grande dimensão, foi necessário a intervenção da empresa Grandroad, que muito fez em suporte logístico da equipe. No campeonato, os atletas conseguiram ameliar seis medalhas, sendo três de ouro, duas de bronze e uma de prata. E porque de Nacala saíram para ir representar a província de Nampula em particular e Moçambique em geral, por via de Nacala-Porto deveriam voltar. Por isso, aconteceu por via do aeroporto internacional de Nacala, por volta das 17h45 desta segunda-feira. E em conversa com os atletas e a equipe técnica... Bom, a prestação de Nacala no Intra-Austral foi excelente. Excelente, sem sombra dura. Todos os atletas portaram-se muito bem, tiveram uma experiência super, super espetacular. E como foram os resultados que nós trouxemos? Os resultados foram bastante satisfatórios. Todos os atletas conseguiram estar no pódio e levantar a bandeira do nosso patrocinador, que é a Grandroad. A quem desde já queremos agradecer, não é? Sem a Grandroad, eu acho que esta nossa participação não teria sido possível. Então, temos a agradecer muito a Grandroad por ter acreditado e ter apostado no nosso movimento. Qual foi o segredo desta vitória? O segredo desta vitória foi muita preparação. Acima de tudo, acima da preparação, os atletas acreditarem no seu próprio potencial. Como eu sempre digo, eu acredito nos meus atletas, mas não é suficiente eu, como instrutor, acreditar neles, se eles próprios não acreditarem que eles são capazes. Então, eu acho que esta mistura deles acreditarem que são capazes e eu, como instrutor, acreditar e estar ali a puxar por eles na cadeira de coaches, depois da preparação que nós tivemos, foi o resultado que vocês podem ver hoje. E qual é o último recado que tem a deixar para os outros atletas e para a população de Nakala que queira aderir ao taekwondo também? Olha, para os outros atletas continuem a treinar, hoje foram os colegas deles, mas amanhã podem ser eles. O único segredo é só continuarem a treinar e dar o melhor de si, que a vez deles vai chegar. Para o pessoal de Nakala que tem vontade de aderir às aulas taekwondo, é só nos visitarem. Nós estamos de portas abertas, vai ser um enorme prazer ensinar aquilo que de melhor nós sabemos fazer. Obrigado. Acredito que tenha sido uma participação positiva, fiz três lutas, das quais duas ganhei, apenas para ir perdendo a final, numa final bem disputada. E qual foi o segredo para a tua vitória, para trazer esta medalha para casa? Não existe segredo, é apenas treinar, dar o melhor de mim e jogar como eu sei jogar, não tentar jogar para impressionar ninguém, e sim para melhorar a minha capacidade. E tem algum recado para deixar para a nossa patrocinadora, a Grindroth? A Grindroth apenas quero agradecer, porque sem eles não seria possível, e espero estarmos juntos com uma parceria em próximos campeonatos, quem sabe campeonatos para fora. Apenas isso. Muito obrigado, Grindroth. Correu bem, fiz por tudo para conseguir competir, e por menos consegui a medalha, mas fiquei em terceiro lugar, mas isso foi bom, porque é a minha primeira medalha de bronze. Qual é o segredo para essa vitória, Steve? O segredo é só treinar, continuar, para chegar até o destino onde todos querem. E qual é o recado que tens para a nossa patrocinadora, a Grindroth? O que eu quero é agradecer muito por nos apoiar. A participação foi boa, porque eu ganhei duas medalhas de ouro, uma de Pumse e outra de Kyrugi. Qual foi o segredo para essa grande vitória? Treinar. Nos treinos, não despachar, dar o meu melhor em cada sessão de treino. E qual é o recado que tens para a nossa patrocinadora, a Grindroth? Eu quero agradecer a Grindroth, porque foi uma oportunidade muito grande mesmo, de participar nesse campeonato. Então, agradecer. Muito obrigado, Grindroth. Eu gostei muito, e muito terceiro por mim que eu ganhei, mostrei o meu trabalho e como eu fiz lá. Agradeço muito a Grindroth, de que ele nos ajudou e patrocinou. Saímos para Maputo e participar da campanha. Muito obrigado, Grindroth. E porque a alegria da vitória não era apenas dos atletas, alguns amigos e familiares falaram nas câmeras da Peloar TV, não escondendo assim a sua alegria pela vitória. E para complementar a festa, a Associação Desportiva de Taekwondo preparou uma recessão com cartazes de boas-vindas e momentos de confraternização pela conquista da vitória dos seus quatro atletas que participaram no campeonato interaustral que aconteceu na capital do país. Eu quero parabenizar o nosso coach pela confiança, aquele depositou nos nossos colegas para poderem participar deste grande evento que foi o campeonato interaustral. Parabenizar a todos os atletas que conseguiram aprender alguma coisa lá no campeonato. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.